Fala galera! Beleza? Tô aqui no mercado ainda, só no rolé. Porra, achei uma barraquinha muito louca aqui. Esse brother aqui, ele é o artista, ele faz as pinturas aqui. E eu comprei também um imã de geladeira, que é esse daqui ó. Que tem todas as rotas, como se fossem umas plaquinhas né? Comprei uma que é do bairro que eu fiquei. Eu queria mostrar pra vocês aqui ó, um sapato. Ele faz as pinturas aqui ó, se liga. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Pô, muito legal o que ele faz. Trampo muito bacana. Bem legal. Diga oi no Brasil. Muito bom. Obrigado, amigo. Muito legal, gente boa. O cara é artista aí de mão cheia. O cara faz uns trabalhos nos calçados e tal. O cara pinta a mão. Trampo hiper mega difícil né? Mas ao mesmo tempo bem legal. É bem cheio aqui também. Lotado e o calor não dá trégua pra ninguém. Nunca né? A gente quer de país tropical. Eu que sou de um país tropical. Já tô acostumado com isso. Mas aqui a gente passa... Passa dificuldade também. Não é fácil não. Pô, e eu tinha passado naquele... Naquele quiosquezinho que tinha... O cara tá fazendo um frango e tal. É bem aqui ó, por trás. E porra, e é legal porque... Tem DJ na parada aqui. Vou tentar mostrar pra vocês aqui ó. Tá mandando o som do mão, hein? Tá mandando o som aí ó. Tô tirando uma onda. Sem relógio do Brasil, boss. O cara mandando a sonzeira sinistra aqui. Ó, mandando um tom, mano. Vou até ficar aqui pra ouvir o som, né mano? Pô, o cara mandando a sonzeira. O DJ ali ó. Mandando um som. Bete bom, bete bom, cara. Legal, mano. Vamos aí, vamos aí. Vamos lá, vamos aí. Continuar o nosso valet. The shine. Special for you. And me. Esse setor aqui é... É mais um setor que tem umas... É... Mais artistas aqui. Os caras fazem... Umas paradas na hora e tal. Bem legal aqui. O esquema. E bastante souvenir aqui também. Uma galerinha aí ó. Do lado. Bastante coisa. Passando aí pra vocês ó. Tão os padres de elefantes. Elefantes é o... É. Um animal sagrado, né? Aqui da... Aqui da Thailange, de Bangkok. Veja aí ó. Tem umas pinturas. Umas pinturas. Tem umas pinturas. Umas pinturas legais ó. Então aqui é a área dos artistas plásticos, vamos dizer assim né. Tem mais uma aí ó. Legal. Do outro lado aqui ó. Muito legal, interessante. O pessoal para pra dar uma olhada aqui. Analisar aqui os quadros. Tem mais um aqui ó. Tem mais um aqui ó. Tá bom. Interessantíssimo as artes aqui né. São bem artistas aqui diferentes. Caramba. Tô em mais um setor aqui. Da... Do mercado. Aqui... Essa parte tem... Mais coisas de decoração, souvenirs também. Dá uma olhada aí ó. As paradinhas pra decoração. Tô mostrando pra vocês. E ao mesmo tempo eu também tô vendo né. Tem muita coisa... Decoração, coisa de jardimagem. Olha a olhada aí. Que gosta de decorar a casa. Olha lá. Tem flor pra caramba aí. Do outro lado ó. Tem flor, vaso, planta. Mas plantas de plástico né. Claro que você vai ficar aqui também com esse calor. O calor aqui já não dá trégua. Bastante... Xícaras né. Tradicionais aqui. Muito legal. Bem... Bem bonito assim. Bem bacana. Tiazinha tá aí... Não filma, não filma. Tá ligeira aqui pra poder filmar. Esse setor que vem... Tem várias... Baixelas né. Quatro pratos, potinhos. Coisas tradicionais. Tô fechando por aqui. Hoje. É... Então fiquem... Eu vou continuar dando rolê aqui em Bangkok. A gente se encontra semana que vem. No próximo episódio. Então se inscreva na nossa página. Curta a nossa página do N3. No Facebook também. Certo? Tem uns links da Albuquifa aí que você pode curtir e compartilhar também. Tá tudo... Tudo junto. Tudo alinhado aí. Tudo em parceria. A gente se encontra na semana que vem. Beleza? Vem com nós. N3. Pó, pó, pó. Tá tudo lá. Má, gente. Vamos lá. walker?